A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro publicou uma nota nas redes sociais em que tenta justificar o silêncio durante depoimento à Polícia Federal sobre o caso das joias sauditas. Vamos ver aí o que disse a ex-primeira-dama. Tá aí a nota. Não se trata de ficar em silêncio. Estou totalmente à disposição para falar na esfera competente. E não posso me submeter a prestar depoimento em local impróprio, como já restou expressamente consignado pela doutora representante da Procuradoria-Geral da República. O STF não se mostra o órgão jurisdicional correto para cuidar da presente investigação. Sobre esse assunto, eu falo agora com o Tales Faria e com o colunista Aguirre Talento, que está chegando. Boa noite, Aguirre. Bem-vindo. Bom, eles querem que o Supremo não seja o foro para esse caso, que desça para a primeira instância. Boa noite. Boa noite, Diego. Tudo bem? A defesa de Bolsonaro e ali do seu entorno mais próximo, da ex-primeira-dama Michele, do ex-secretário Fábio Van Garten e também do ex-assessor Marcelo Câmara, traçou essa estratégia para tentar problematizar essa questão do foro no Supremo Tribunal Federal e tirar o caso das mãos do ministro Alexandre de Moraes. mas também foi uma forma de escapar de possíveis contradições, ia ser um depoimento muito tenso, porque ia ocorrer de forma simultânea. Então, a Polícia Federal ia tentar explorar contradições de Bolsonaro, de Michele, de Mauro Cid, que inclusive está falando até agora pelas informações que a gente tem. Então, foi uma estratégia que a defesa traçou para justificar o silêncio e, de certa forma, não dizer apenas que ficou em silêncio, porque não tinha explicações para dar. Eles querem levar de volta o processo lá para a Vara Federal de Guarulhos, que foi onde tinha sido iniciada aquela primeira investigação das joias. Só que, com a ampliação do escopo e a obtenção de provas dentro do inquérito das milícias digitais, o ministro Alexandre de Moraes acabou puxando para a sua competência por apontar uma possível vinculação das milícias digitais com esse sistema das joias. É claro que o impacto político é ruim para Jair Bolsonaro e para Michele, porque eles não dão explicações sobre um assunto muito sensível para o eleitorado. Essa questão das joias é uma questão que pega muito, porque são joias luxuosas, de alto valor, foram vendidas no exterior. Toda investigação tem elementos muito fortes e, por isso, havia uma expectativa. Há uma expectativa da militância de encontrar explicações possíveis para esse brolho todo. Só que não foi dessa vez. A defesa resolveu sair pela tangente e tentar uma estratégia mais processual, de forma alinhada com o que vinha se posicionando a Procuradoria-Geral da República. Tanto que o Procurador-Geral Augusto Aras até deu uma entrevista ontem para o site Metrópolis e manteve essa... repetiu essa posição de que achava que não deveria tramitar no Supremo esse caso envolvendo Jair Bolsonaro e a Jóias. Mas o problema é que Cid está falando, o pai de Cid, o general, também Mauro Lorena Cid, falou, até mesmo o advogado Frederico Wassef também constituiu uma defesa à parte, prestou depoimento, respondeu as perguntas. Então, no fim das contas, quando esses depoimentos vierem a público, pode ser que a situação de Bolsonaro e de Michele piore ainda mais e eles não apresentaram nenhuma explicação aos investigadores. Obrigado. Obrigado.